Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias a Contra Corrente. O meu nome é Eduardo Branquinho e estou com um convidado, mais um amigo, para não variar, como eu digo sempre, mas desta vez um amigo transatlântico, um amigo brasileiro, que é o Alexandre de Almeida. O Alexandre é doutorado em História e Social e trabalha com arquivos audiovisuais, mais áudio, penso. É um campo de estudo bastante interessante. Alexandre, bem-vindo e gostava que apresentasses brevemente aqui aos meus convidados. Olá, urgência. Olá, Duarte. Obrigado pelo convite. É sempre bom conversar, é sempre bom colocar ideias, testar hipóteses, pensar e repensar. Isso só acontece via conversa. Bem, eu sou o Alexandre de Almeida, eu sou historiador, como o Duarte falou, também sou antropólogo, vivo na região do ABC paulista, a região muito conhecida pelas greves operárias, nos anos 80, até o berço do Partido dos Trabalhadores. Também tem uma cena panique, skinhead, muito significativa, ainda tem até hoje, muito conhecida por ser a região dos carecas do ABC, por exemplo. E os meus estudos foram por esse caminho na academia. Eu trabalho como profissional da área de documentação, de patrimônio histórico, e sou pesquisador desse campo, que eu vou chamar de campo nacionalista, porque esses termos como direita, esquerda, ultradireita, pós-direita, acho que eles merecem ainda alguma análise, e às vezes, no debate, a gente acaba perdendo alguma forma. Então, o meu interesse foi por esses grupos nacionalistas, especificamente o surgimento do poder branco paulista aqui em São Paulo, nos anos 80, então seria uma interpretação do white power europeu da mesma época. Moçado, já agora interrompo só para dizer, isto parece combinado, já antecipaste porque fizemos uma troca de livros há uns tempos, eu enviei-te os meus, tu enviaste-me o teu livro, Ah, eu já agora faço um parênteses para dizer uma coisa que sempre me incomodou, é que em Portugal e no Brasil, políticos e professores, académicos, todos, enchem a boca de lusofonia, fazem acordos, fazem muitos outros disparates, mas há uma coisa principal que não fazem, que é facilitar livros portugueses no Brasil e livros brasileiros em Portugal. Os preços são proibitivos e hoje que vivemos na era da internet, por exemplo, eu não consigo comprar livros, pôr livros portugueses, os meus livros, por exemplo, à venda na Amazon brasileira, mas posso pôr na americana, por exemplo, ou na australiana, o que é absurdo, e um brasileiro também não pode, há casos como o teu, de outros amigos que tenho no Brasil, que não podem pôr na Amazon europeia ou, pronto, a espanhola, que é normalmente aquela que serve Portugal. Bem, deixa aqui só o meu lamento. Mas, não, já agora, para quem nos ouve, o livro a que me refiro chama-se Os mitos políticos do poder branco-paulista, 1988-1992. E as datas são importantes porque, para nos localizarmos, até porque estás a falar de uma cena, para usar aquele neologismo tirado do inglês, uma cena white power, copiada, mais ou menos, do mundo anglo-saxônico, mais ou menos, quase totalmente, mas também que se espalhou por vários países, incluindo Portugal, pela cena white power, do poder branco, muito de influência anglo-saxónica, e, bem, aqui vou ao que nos interessa, e no Brasil teve uma expressão musical, e eu tenho um interesse direto nisso, até porque contatei com alguns desses intervenientes, desse mundo musical à época, e hoje, nós que somos da mesma geração, olhamos para este tempo e isto parece que já foi na era jurássica. Mas falamos lá um pouco do teu estudo, que é uma das tuas teses, este livro, certo? Sim, a minha dissertação de mestrado, eu defendi na Universidade Católica de São Paulo, e estou com um pequeno deline aqui, desculpe-se, eu me confundo um pouco na fala, a orientação de uma professora chamada Márcia Regina da Costa, ela foi muito importante para mim, porque ela escreveu o primeiro livro, um dos livros sobre o estudo do campo nacionalista no Brasil, chamado Os Carecas do Subúrbio, Os Caminhos de Oromalismo Moderno. Então, foi muito interessante, porque eu comecei na faculdade, em 1993, ao inaugurar, eu fui com ela, e, ora, eu sou da cena do underground, do ABC Paulista, e me dou de frente com a primeira palestra sobre o underground. Eu fui conversar com ela, e falei, olha, tem pesquisa isso também, foi que bacana, vem a fazer licitação científica comigo, e eu nem sabia o que era isso. Enfim, eu sou dos... Olha, eu sou o primeiro da minha família a cumprir os primos, pelo menos, os meus pais têm curso superior, mas os primos eu sou o primeiro a cumprir o curso universitário, eu até doutorado. E o meu universo é o meu cartão intelectual, assim, na época, eu não sabia o que era isso. E fiz amizade com ela, ela me insistiu, me deu muita abertura, e me ajudou a enfrentar os próprios preconceitos dentro da universidade, porque, na época, eu era conhecido como o alê nazista, porque eu pesquisava esse tema. Então, a minha esposa, nós estamos casados há 25 anos, quando ela me conheceu na faculdade, ela me perguntou, mas você que é o alê nazista, eu não trabalho na NASA para ser nazista, né? Então, eu vou fazer as brincadeiras, assim, para a gente se descontrair também. E ela se interessava muito por esse tema, e ela falou, olha, esse é um material muito bom, porque eu tenho os fanzinhos, meus contatos, eu conheço as pessoas. E ela propôs, olha, vamos estudar o trabalho. Eu falei, ok, vamos estudar o trabalho, então, fazer um bom mestrado. E a principal questão do trabalho é ver o trabalho dela, porque, quando ela fala dos carecas do subúrbio, é o primeiro grupo skinhead brasileiro, que também adapta o skinhead europeu, especialmente, como você é, pelo ângulo saxônico, à realidade brasileira. Nós estamos falando disso no começo dos anos 80. O White Parle, ele vem depois, meados dos anos 80, para frente, ou o poder branco, como nós falamos aqui, né? E também esse processo de adaptação. E eu gostava muito de ler o Sorrel. Eu acho que o Sorrel é uma leitura, assim, indispensável. Jorge Sorrel, tem que ser sobre a violência. Gosto muito do trabalho do Raul Girardet, de ideologias políticas. Depois comecei a estudar um pouco sobre metapolítica. Enfim, continuo estudando, né? E nós fomos por esse caminho, porque era uma época aqui no Brasil, como em Portugal também, final dos anos 80, uma época de muita violência. Eu acho muito ruim a expressão do tribalismo, mas se ela for didática, para a gente entender, essa sociedade dividida em grandes e bancas, para a gente tem uma coisa diferente aqui no Brasil, a banca e a violência. A ganga é mais um grupo violento, apenas. A banca tem alguma fundamentação ideológica, algum caminho a seguir, a indicação. Mas, via de regra, é a violência. A violência, a outra coisa, tinha briga, e era o que eu chamei, e estou estudando isso, né? Tentando se conscrever no tempo histórico, com a guerra das gangues, que aconteceu aqui no Brasil. E a realidade brasileira é muito violenta, então, muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram parar no hospital, presas, e o White Power estava nesse meio. E, para destacar também, que nesse momento, não é só uma divisão entre bancas e gangues do underground do rock, punch in head, rock a bill, etc. Há também o crescimento do hack, no Brasil, do higio-hockey, que também são gangues, são como assim, gangues. Um grupo muito famoso aqui no Brasil, o Racionais MC, os próprios diziam, nós éramos uma gangue, a gangue se chamava Racionais, depois virou uma banda Racionais MC. Então, imagina só, um ambiente de pura violência. E era isso que me interessava, nesse momento, academicamente, por uma motivação dessa violência. Por que motivam as pessoas a, de forma assim, mais racional, me racional, não antes de falar de, conseguir, refletir academicamente sobre isso. E a ideia de mito político caiu como uma nova. Essa ideia do Sorel do mito seria um apelo à ação, as pessoas vão fazer algo prático, impulsando uma ideia, é perfeito. E aí, a Márcia de Oriento, ou a professora Márcia de Oriento, era falar, ele voltou a trabalhar, e disse, então, quais são os mitos políticos do poder branco paulista? Poxa, boa pergunta. Boa pergunta. Vamos pensar. Então, seriam três, né? O primeiro, a secessão do Estado de São Paulo. O Brasil é composto por 27 estados. A ideia era separar o Estado de São Paulo e os três estados na região do Sul do Brasil, para o Paraná, Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul, formando um novo país. Exato. Alexandre, deixa eu... Desculpa, posso só interromper-te? Porque, já agora, eu devo dizer que, bom, quando, à época, quando eu ouvia essas músicas, obviamente, não havia internet, não havia o acesso à informação que temos hoje, e foi através desses grupos que eu tomei conhecimento pela primeira vez que tinha havido um movimento de secessão no Brasil, que ainda persistia, que havia pessoas que ainda tinham como objetivo a separação de, lá está, dos Estados do Sul do Brasil, e a ideia de que, da locomotiva, aliás, que deu nome a uma das bandas, dos grupos musicais mais conhecidos à época, a locomotiva, a ideia de que este é o... E que era, normalmente, uma inversão do que se passava em vários países europeus, onde se dizia, há sempre uma região que diz que carrega a outra, normalmente, na Europa, eu vou explicar no caso de Itália para não pegar em nenhum de outros países, mas, no caso de Itália, o Norte é que carrega, é o Norte Industrial, que protege ao Império, é que carrega o peso dos outros que andam a viver à conta, e eu não fazia a minha ideia, bem, e à época, eu também tinha, não sei que idade tinha, nem 20 anos tinha, e eu isso essas... eu isso essas... eu sei dessa informação e fiquei maravilhado e fui pesquisar e descobri depois, olha, o que falámos nas nossas conversas sobre história, aliás, porque somos os dois da mesma formação, sobre a guerra civil na década de 30, é interessantíssimo isso, mas, como dizias, esse é um dos mitos políticos, secessão dos Estados do Sul do Brasil, o segundo mito seria a supremacia do europeu, do euro descendente aqui do Brasil, e esse é um caso muito interessante também, porque foi preciso criar um europeu brasileiro, um europeu brasileiro, Seria o amálgamo de todos os grupos Que vieram da Europa Então a noção de branco Que nós temos aqui no Brasil É diferente da noção europeu Pelo menos o que me parece Eu estive aí Em 2018 Conversando com o pessoal E é cada vez mais claro isso A ideia de criar Um branco brasileiro E o terceiro mito É um mito comum a todas as cenas Desse universo que é um político É a conspiração do Laika Então são três mitos Que são muito caros A essa cena dos anos 80 e 90 Hoje as coisas mudaram Em outros mitos políticos A questão do Islã Que aparece principalmente na Europa Para a gente não é uma questão Muito forte Mas para vocês ouvirem sim Há outras questões Dos mitos políticos E o presidente sabe que o mito político Ele não é de uma mentira O mito nunca foi Mas é de uma mentira O mito é um Um apelo A ação Certo Interessante Porque não foi só o caso De 32 Quando o Estado de São Paulo Sim surgiu Quando o governo De Getúlio Vargas Não havia Perspectiva separatista Havia movimentos separatistas Dentro desse grande movimento Mas a ideia era Não ter a geomania paulista Na política nacional Ah certo Agora Há um movimento separatista Em 1891 Quando o Brasil Se torna uma república A primeira constituição É desse ano E há um movimento aqui em São Paulo De fato separar o Brasil E há diversos outros movimentos Separatistas aqui no Brasil Como a região sul do Brasil Do Nordeste A gente conversou uma Não sei que hoje Antes de iniciarmos o programa Nessa questão Das guerras civis no Brasil Desde a época Que nós éramos colônia De Portugal Nós temos guerras Guerras civis Hoje A questão da violência Do crime organizado Nisso Por muitos especialistas E em algumas situações Eu concordo também Com a região civil A ideia de por eles Então você tem regiões No Rio de Janeiro Tomadas por crime organizado Ou por milícias E ali O Estado não entra E temos casos assim Até surreais Nós temos uma narco Que rio evangélica Eles operam No complexo de Israel No Rio de Janeiro Então eles são Guerrilha Bom Eles praticam guerrilha Mas são narcotropicantes E são evangélicos Fantástico Eles proibem Por exemplo Terrenos de Umbanda Estão proibindo agora Cultos católicos Porque O complexo de Israel É de Jesus E da bocaína Bom É um mundo Há sempre um mundo A descobrir Bem O Brasil tem É óbvio Tem uma Tem uma dimensão Continental E isso também Alarga Com certeza E abre caminho A existência De outros E depois fica No Novo Mundo Que também abre mais A movimentos desse género De que falas Como evangélicos E outros Alexandre Gostava só de tocar Ainda nos Nos movimentos Nos mitos Porque o primeiro Do separatismo Vimos bem E até Eu acho interessante Porque eu o descobri Por essa via Por a via da música Dessa época E é curioso O segundo Sobre a questão Racial Porque aqui Como este mito É plasmado Da influência Anglo-saxónica Naturalmente Imagino Para um brasileiro Tem que dizer Bom Eu sou Eu sou europeu Isto às vezes Pode parecer absurdo Para quem está fora Do Brasil Se calhar Não é assim Tão absurdo Porque o Brasil Tem uma população Europeia Muito significativa Também tem antecedentes Políticos Por exemplo No que respeita Ao nacionalsocialismo O brasileiro É o país Que ganhou O NSDAP AO Maior do mundo O que não deixa De ser interessante Por exemplo No caso Até de Portugal A primeira tradução Do Mein Kampf Para português É brasileira Por isso Nota-se Que havia Também Um fundo Político De simpatia Que pelo menos Antecedia esses movimentos Eles Não sei se foram Buscar tantas coisas aí Mas Mas com isto Queria dizer Eu queria Regressar Um pouco Que é Antes destes movimentos Já existiam Os carecas do subúrbio Ou os carecas do ABC Olha onde estás agora E esses Eram Normalmente Na sua maioria Mestiços Não sei como é que se Diz no Brasil No Brasil No Brasil há mais Classificações Mas Aos nossos olhos Seriam o que nós Chamamos mestiço E que nunca poderiam Entrar nessa Classificação De White Power Por isso Naturalmente houve Conflitos Mas também houve Confusão Ou não Até porque Esteticamente E tudo Eram muito semelhantes Porque tinham uma estética Estética skinhead Importada de Inglaterra Não é? Aquela clássica Mas que chocavam uns Com os outros Naturalmente Então houve muita confusão O livro da professora Márcia Jean da Costa Conta justamente isso Quando eu fiz o meu trabalho Demonstrado A ideia era que fosse Uma continuação No trabalho dela No capítulo seguinte E com a orientação dela Preciosa A orientação dela Eu tive êxito Acho que eu fiquei muito Contento com o resultado E ela conta justamente Esse processo De como começa a chegar Via jornais Via TV Algumas cartas Riscos Começa a chegar A elementos da cultura Que se tem aqui no Brasil E como é 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 E nesse momento Nos falam O início dos anos 80 Havia ainda Uma relação natural Com a suástica Por exemplo Porque Se de bichos Usava Era uma forma De chocar a sociedade E coisas assim Mas como você bem lembrou O Brasil Tem raiz Muito mais profunda Em relação a esses movimentos Não só O nacionalsocialismo Com o fascismo O prédio da prefeitura Da cidade de São Paulo É uma arquitetura fascista Aquela criatura Do modernismo significado Nós somos Um dos poucos países Que recebeu Uma réplica Da estátua De Augusto César Por causa Dos dois mil anos De condonação Do Império Romano São Paulo Recebeu diretamente Do governo De Mussolini Daragoza Se não me engano Também recebeu E outras cidades Aqui no centro de São Paulo Inclusive com a inscrição Ano 15 Se não me engano EF Da era fascista Então Há também Esses elementos Na nossa história Que motivaram Esses jovens A adaptarem Essas realidades Que é Para o Brasil E também O nacionalsocialismo Quanto mais O nacionalsocialismo Do que o fascismo O fascismo Mais recente Aqui no Brasil A realidade local Só que Nós estamos falando De jovens Suburbanos Com pouco nível de escolaridade Exato Com muito Sua maioria Quase Aliás Não me lembro de coisa De tal qual Se tivesse um avô Ou um bisavô Que tenha lutado na guerra Que tenha sido militante Não me lembro Então Se tem São muito poucos Eu tenho que ficar na memória Mas a ideia principal Do livro da Márcia Eu acho que Isso é o que mata a charada Como se fala No Brasil Mas a gente Entender Por que esses jovens Adoparam a suástica Como um símbolo É simplesmente Por uma questão Que é representação Do poder Representação de poder Perdão A ideia de que a suástica Causa Um mal estar Nas pessoas É um símbolo De poder E eles estão Montando um exército E nós estamos Nos anos 80 Nós estamos No 85 Olha Você fala Do regime autoritário Estou falando Isso dos anos 80 Então Ajudar os militares E os civis Que estão lá Dos militares Que O que se chama O regime autoritário Controlar o Brasil Essa ideia De ter um exército Para proteger o Brasil Dos corruptos Dos ladrões Enfim De toda sorte De Traidores da pátria É muito forte Então a suástica Vai entrar nesse sentido Assim É um símbolo De poder Ou o Whitefauer Quando mora aqui no Brasil Busca As raízes Dessa simbologia Essa ideia De adaptar Ao caso brasileiro Escrivem a ideia Da raça paulista O livro Traz Uma Ponto de uma camiseta Da raça paulista Porque O europeu Ser europeu É um Muito genérico Eu falei Europeu é tudo igual Vocês Peraí Não é isso Português É tudo igual O sul É de um jeito O norte É do outro Então aqui Para o Brasil Vieram todas Essas pessoas Essas regiões E aqui Virou um genérico É o europeu O italiano Que eu pedi No máximo isso É No máximo isso É Por exemplo A família da minha mãe Vem do Vêneto São destino de Vênção E na mesma região Quando é Da cidade de Almeida É paulista Vieram pessoal Do norte E aqui é tudo italiano Italiano e carcamano Ainda Que é uma exposição Resmorativa Eram ladrões Ainda E tudo mais Então essa ideia De criar uma raça Paulista Também é uma estratégia Para colocar esse grupo Num cenário internacional Para ter um reconhecimento Internacional E por último O livro da Conspiração Judaica Basicamente É montado Em cima Do protocolo Do sábio do Cian Um livro que fez muito sucesso Aqui Uma tradução De Gustavo Barroso Um intelectual Foi um das 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 Do integralismo Brasileiro Pois Eu queria ir aí Porque nesse aspecto Vai buscar Tem raízes diretas No integralismo Sim e não O Gustavo Barroso Ele é um Ele é o concurso Ele é Para esse campo nacionalista Ele é uma leitura Unigatória Não só Dos protocolos Mas como O Brasil Colômbio de banqueiros A história secreta do Brasil Entre outras ordens Só que Nesse processo De separação Dos carecas do subúdio Dali surgiu Um dos números Do White Power Também surge Um outro grupo Skinheads Que vão ser Integralistas Eles não são Brancos Eles não são Negros São Mestiços Como vocês falam Em Portugal Eles vão buscar No integralismo Um estorfo ideológico Para se construir Como um movimento Porque a violência Era do tamanho Aqui no Brasil E sempre se falava Espera aí As pessoas estão brigando Mas sem nenhum propósito Isso vale também Para ser A racopânica Aqui no Brasil Por exemplo Ou anarquista De um modo geral Nesse final dos anos 80 Os grupos vão se criando Para tentar encontrar Uma identidade Um senso de comunidade Mas principalmente Um propósito político Com o mais Por isso que eu falei Essa diferença entre gangue E banca A banca Ela tinha mais esse perfil Politizado A gangue É gangue Com fins criminosos E nada mais Ah, criminosos É criminosos Alexandre, olha Agora Já estamos Quase no final Mais ou menos Gostava só que falasses Brevemente Num Pronto Algum Enviaste-me Que falámos muito Sobre ligações políticas À música E como estudas isso No Brasil Deves ser o maior Especialista no Brasil No tema Enviaste-me vários Vídeos Que estão no Youtube E bem Agora não sei Reproduzir os nomes Mas de coisas Muito recentes Ligadas Ao que podemos considerar O bolsonarismo Ou esta direita Atual No Brasil E E alguns Eu até Bem Uns É uma Uma espécie De 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 Punk Corrige-me se eu estiver a errar Uma espécie de um funk Que não foi aquilo Que eu gostei E depois Estranhamente Aquilo que me chamou Mais a atenção E eu estou Estou a rir-me De mim próprio Quem me conhece Vai entender A ironia Foi Um Já dirás o nome Foi um grupo De rap Eu detesto rap Acho que rap É uma coisa Horrível Mas neste caso É curiosíssima Porque é um rap Ligado Às As forças De policiais E forças Em especial Forças especiais Policiais Para eu agora Para qualquer português Entender Forças do estilo Do Bop Como apareceu Tal e qual No fantástico filme De tropa de elite E que Pôs o mundo inteiro A conhecer Esses polícias brasileiros E noto Que é Parece quase Já Já no filme Mostra Que essa A fronteira Entre Lá está As gangues Os gangues criminosos E as forças especiais De polícia É eterno Porque às vezes Pelo menos No que respeita Os métodos E aqui No que respeita A música Também E de repente Eu começo E lembro-me Por exemplo Só uma nota Quando o filme Tropa de elite Saiu Eu lembro-me À época Eu escrevia Sobre o cinema À época E escrevi Sobre esse filme E Aconteceu Um fenómeno Curioso É que Cópias piratas De DVDs Eram vendidas Nas favelas E Ou seja E era um filme Muito apreciado Por aqueles Contra os quais O filme Sim surgia Ou os heróis Do filme Pelo menos Isto só para chegar A esse ponto Da fronteira Teno Neste caso Também na música Porque Imagine Claro que Essas gangues Das favelas Também tem o rap Como sua Principal expressão musical Além do punk Também Mas é curioso Que sejam os mesmos Géneros musicais É mesmo assim É interessante Esse Carro do ático Então O rap Historicamente Aqui no Brasil É do lado A criminalizar Não é Mesmo Antigamente Havia bandas Que Cantores Que eu conheço Inclusive Nunca tive Essa Perspectiva De apologia A criminalidade Mas Havia Essa percepção Que rap É música De pavelado E por ser música De pavelado É o que não presta Nós sabemos Que Esse é um problema Social muito grave Aqui no Brasil Eu sou professor Dos pequenos Doze, treze anos Meninos e meninos Que moram Nessas favelas E gente muito inteligente Muito boa Que se tivesse algum Provencial de incentivo O botão Einstein Ali O inventor Da cura do câncer O inventor Da cura do câncer Ali Nós temos Esse problema De se encontrar É muito forte No Brasil Mas Começou-se a perceber Também Essa ideia De que a batalha Cultural É central Aqui no Brasil Como em outros países Também Mas Tem um histórico Maior Que cultura cultural Como Itália França Mas aqui no Brasil Com o bolsonarismo O bolsonarismo É um grande Guarda-chuva De muitos Diversos grupos De eleitores Do bolsonar É o máximo Que eu consigo Definir aqui Para quem não conhece o assunto O que seria o bolsonarismo E eles começaram a perceber isso De olha Então o cara Ali que não vai ouvir Oi Não vai ouvir Hardcore Mas ele gosta de rap Eu também gosto De rap Eu vou fazer um rap Para que vocês Que a audiência Tenha um exemplo Que vocês conhecem bem É muito semelhante A estratégia Da Casa Pau de Itália Casa Pau de Itália Tem as suas plantas Para os seus bichos Se você gosta De um hardcore Com pegada de death metal Tem o FQR Se você gosta De um hardcore Melódico Que click on What it you Tem o Bronson Se você gosta De rap Tem a tona de rap E se você gosta De uma coisa Completamente Fora dessa cena Tem o Zeta Zero Alpha Que é um Inclassificável Num report Cultural No Bical E aqui no Brasil É a mesma coisa E a ideia Do fronte de direita Ou o rap de destra Como se fala aqui também Fez muito sucesso Fez muito sucesso Porque Tem público para isso Cara Isso também tem a ver Com a percepção equivocada Das esquemas brasileiras Principalmente nos anos 80 Na redemocratização do Brasil Ela começa Para o dia De uma boa história brasileira Ela começa Em 85 Com a Eleição Direta de Tancredo Neves Dessa lei Com o presidente da república Tancredo Neves morre Dessa lei assume E nessa época O patrinho dos trabalhadores Tinha Quatro ou cinco anos De idade No máximo E havia um trabalho anterior Nas igrejas Especialmente Ligada A comunidade De igreja de base Ou a teologia da libertação Nas universidades E fazer um trabalho Com o subúrbio Eles chamam de periferia Mas eu prefiro O conceito Com o subúrbio Que faz mais claro A explicação E a ideia De que Por terem pobres A ideia da luta de classe Devia vingar ali Tranquilamente E a Márcia Minha professora Minha professora Ela falava A gente não Eu estou pesquisando Um grupo De jovens negros Que moram No subúrbio Do colistano E que são Fãs Do líder E que são Fãs Do regime Qualitário Que são Fãs De tudo aquilo Que vocês São contra Certo E já a época Baralhava Completamente As certezas Das esquerdas E dos investigadores Como nós dizemos Em Portugal De esquerda É Ela rompe Com um paradigma Rompe Com uma Paralíma Mais um desejo Na verdade Exato Ela se fosse Vingar Na periferia Mas não se percebeu O que é a periferia O que é o subúrbio E essa é uma grande questão Talvez furta um pouco O nosso debate Mas se falar muito Em ascensão da direita A direita está crescendo A obra conservadora São várias Várias Questões Mas eu prefiro Pensar por um outro lado Espera aí Na política A gente sabe Que no espaço vazio Exato A gente quer Funcionar assim Tem espaço vazio Esse espaço vai ser ocupado Qual é O erro Estratégico Do campo progressista Como chamamos aqui No Brasil Para que esse campo Nacionalista Ou como se chama Aqui Conservador Ele Chegue ao poder Então nós estamos Pensando em outra coisa É como se fosse Um jogo de futebol O time não perdeu Porque o outro foi melhor Perdeu porque Foi ruim Porque jogou mal Então eu acho Que essa é uma questão Também E tem muitos Investigadores Investigadores Aqui no Brasil A gente muito séria Eu não Não é só uma ideia minha Essa Mas é muito A gente muito séria Muito luxo Da que pensa isso Não é assim Não é De repente Eu lembro assim Por exemplo Uma revista Chamando Alerta Em 92 Uma foto Com neonazistas E a frase Eles crescem Nas sombras E eu pesquisei Um jornal Chamado Folha de São Paulo O que me interessou Muito essa ideia De quando que se começou A usar o termo Neonazismo Aqui no Brasil E tem uma edição De 49 Que foi a eleição Alemã No governo Adelauer Se não me engano Era o governo Adelauer E havia lá Uma frase semelhante Os navis As crescem As sombras Então há 80 anos Crescendo as sombras O que significa isso É um jogo De palavras Há um dado real Ou então Essa ascensão De Bolsonaro Não foi porque Um campo Atversário Governual Cometeu erros Essa é uma questão Alexandre Olha Interrompo Porque já estamos Quase no final E quero terminar Mas não podias Do tema central Não podias ter terminado Da melhor maneira E já sabes Que com este desafio Que deixaste Serás convidado novamente Isso é seguro Até porque Temos falado Muito os dois Do que se passa Nos campos Das direitas Pronto Eu falo sempre No plural Que é mais simples Eu há pouco também Disse bolsonarismo E disseste muito bem Como uma palavra Guarda-chuva Um termo abrangente Para realidades Às vezes até Antagónicas Quase E E E fica aqui lançado Já o desafio Para falarmos De Já numa emissão Mais Mais política De política atual E até o confronto Portugal Brasil Que acho que Também é de grande interesse Olha Como em hábito No final Pedia-te que Dissesses Algum livro Filme Que tenhas visto Ou que estejas a ler Ou que gostasses De aconselhar A quem nos ouve Bom Livros Eu tenho dois O primeiro Marcos Regina da Costa Carecas do Tubor Planígio Donaísmo Noberdo Primeira edição Pela editora Vozes Segura edição Pela editora Pultas Talvez haja em PDF Por aí Eu não vou comentar Essa gráfica De uma pessoa Que me herdou muito Divulgar Pirataria Mas Deve haver Por aí Também É uma leitura Com o portão Tem que ser Melhor Um pouco Dessa história Política Ou metapolítica Brasileira Porque acho que Interessa Se os grupos Não são grupos Periféricos No sentido Metapolítico Da palavra São até mais centrais São mais periféricos No campo Parlamatário Não conseguem votos Não conseguem votar O partido Alexandre Em relação à edição Da Vozes Talvez seja possível Encontrar em Portugal Porque Eu sei A Vozes Publica Muitas Teses E trabalhos Académicos E não sei Bem Passa publicidade Eu não tenho qualquer Interesse nisso Mas Desde que Desde que abriu a Livraria Da Travessa Em Lisboa Pronto Há mais acesso A livros vindos do Brasil Há uns preços Proibitivos Mas enfim Mas pelo menos Há acesso E é mais fácil Que mandar vir Da internet Como hoje se manda Vire de todo o lado Sai muito Muito caro Mas o segundo livro Dizias? É É uma edição De votar também Ai De votar Perdão Aqui em São Paulo O que vai ficar muito seco A minha relite Ela Vem à tona O segundo livro Eu pedi para vocês Chamar Dicionar das Batalhas Brasileiras De Hernani Donato É Disponível No site da Biblioteca Do Exército Brasileiro É aberto aqui Eu não sei se tem o preço Aqui Mas enfim Me permita só Um Um detalhe Aqui Diz o seguinte Na sinopse Que são informações Sobre mais e Duas mil batalhas Que aconteceram No Brasil Desde a época Que é colônia Então o Brasil Se interessa A história violenta No Brasil Esse livro Ele é Ele é Fundamental O livro O livro Cita A Revolução De 1922 A Revolução De 1924 Aconteceu também Aqui em São Paulo Lembramos 100 anos Agora Dentre tantas outras Doutes aí De violência E violência Política Música É o que eu tenho Ouvido Recentemente A Smits Acho que Smits É um Atemporal Qualquer coisa Do Smits Atemporal Bom Alexandre Essa não é Essa para mim Sabes que não é Essa eu não tenho Ouvido ultimamente Eu ouço constantemente Mas bom Isso É Mas aí É E é um Combinete Com O Pátio Uma banda Que Que peste suas polêmicas Mas ele é uma Tem canções ali Que você ouve E pensa Poxa Ele escreveu Para mim Morte Escreveu para mim Essa questão Da música Ele está falando Da minha vida Eu acho que Ela é muito legal É Outras bandas Que eu tenho Ouvido Mas que não Estão bem Estão bem Specificadas Eu tenho ouvido Muito Uma banda Porto Ele é chamado Grito Que é uma banda Do Porto É Uma banda Da Senapana Que eu acho Muito interessante Não conheço Mas O Grito Ele tem uma Ele é do Porto Região do Porto Tem umas músicas Bem interessantes E Fala uma expressão Que eu achei Muito interessante Que acaba tendo a ver Com o meu doutorado Eu vou conversar Sobre ele Na próxima missão Ele tinha uma Dicanção de orgulho E acho interessante Que ele tinha Dicanção de orgulho Curioso Curioso Mas é uma banda Particante De tanto nacionalista Portuguesa Já Já Verifiquei Filmes Filmes Nós conversávamos Sobre um filme Soldado dos Milhões Eu vi O trailer Que ela assistiu E achei Outro Eu vi O mosquito Eu vi Também O trailer Quando você Conseguiu Encontrar Algum Screaming Especialmente O mosquito Acho muito interessante O trailer Porque fala Das Reis coloniais Mas é um tema Que é pouco estudado Aqui no Brasil A gente estudou História da África Nós temos leitos Que ensinam História da África Que é importante Para a gente Mas Quando se fala Da Da África Portuguesa Isso é pouco estudado É um parágrafo É um parágrafo Um estudo De história Contemporânea É como Para nós A história Contemporânea Do Brasil Em Portugal É muito Muito desconhecida É Aqui uma Mas bom Alexandre Desculpa interromper Eu vou só Dar-me uns Conselhos Muito rápidos Meus Porque Eu Conheço-nos Somos amigos E temos os mesmos interesses E somos capazes De falar Noita dentro Durante horas Mas aqui Tenho que cortar Mesmo este Este deve ser Dos episódios Mais longos Depois de vou ver No final Mas pronto Queria só Terminar Dizendo Uma das leituras Só uma das que fiz Foi Foi uma releitura Isto parece aqueles Tipos da esquerda Nunca leram nada No original São sempre releituras Mas aqui não The jokes on me Como se diz agora Porque Eu Fui Voltei ao Hemingway E li Aquilo que se chama The Restored Edition Do A Movable Feast E Já agora Para perceberem Que é que a piada É para mim Eu li O Paris é uma festa Como se chama em Portugal E penso que no Brasil também A tradução do título Até é tirada Das outras traduções Neolatinas E Li na tradução portuguesa Quando era Miúdo Na biblioteca Casa dos meus pais Lia tudo o que lá estava Os autores clássicos E tenho que dizer aqui Que não entendi Nada do livro Bem mais ou menos Não entendi Nada do livro É que uma ideia Lembrei-me principalmente E nisso é importante Com isto não quero dizer Que não serviu de nada É claro que serve Mas ficaram alguns autores E autores que eu Principalmente Não vou estar aqui A recitá-los Mas principalmente O Ezra Pound Que ficou na minha cabeça E de que maneira Depois É engraçado Porque eu O que é que é esta Restored Edition É uma edição Feita Para quem não sabe O Paris é uma festa A Moveable Feast Foi um livro Póstumo do Hemingway Foi editado Pela última mulher dele Esta versão Restaurada É uma versão Editada Pelo neto Com um parágrafo Do único filho Do Hemingway Que ainda está vivo Com um Desculpa Com um prefácio Quer dizer Há aqui um lado curioso Eu que gosto E que agora sou editor Também Passo a publicidade Na questão da edição É sempre interessante Dizer que é uma versão Restaurada O original O que é o original Bom Muitas vezes Mesmo Olha Alexandre Nós que já publicámos livros O original Não é propriamente original Porque o autor Se calhar Até criou uma versão diferente Mas por certas Imposições Teve que fazer outra Por isso não deixa de ser engraçado É um livro Ao qual voltei E não vou descrevê-lo mais Senão nunca mais saia daqui Mas tenho que dizer uma coisa Eu tenho um grande amigo Mais velho do que eu Que há uns anos Valentes Me disse assim Falou-me no Hemingway E eu Virei a cara E ele disse-me assim Meu amigo O Hemingway Lê-se em jovem E em velho Quando chegares a velho Vais ver Que vais reler o Hemingway E eu disse Agora tenho Tenho que reconhecer Se calhar já sou o mesmo velho Porque voltei a li-lo E até fiquei com curiosidade E de ler um livro Que eu esse livro do Hemingway É o livro que mais me tocou Que é o Velho e o Mar Pronto De cinema Eu não tenho visto muita coisa Vou falar de uma coisa Que nunca falei aqui Que é Eu ouvi um podcast E do qual Quando comecei a ouvir Felizmente já o ouvi todo Porque eu Estava a meio São oito episódios E é um podcast Da Apple Chamado Project Unabomb Pronto Estão a ver Que se trata Do Ted Kaczynski Que ficou conhecido Como Unabomber E os primeiros episódios Do podcast Eu gostei Sinceramente muito E deram Elementos novos Mesmo para pessoas Que têm interesse Por este universo Do Unabomber Até E o que é que tem interessante Estes primeiros episódios Desfazem Em muitos aspectos O mito Do Unabomber Porque ele é sempre Apresentado De uma forma Que não foi realmente assim E para estragar Um bocado Esse sonho Por exemplo Há uma fase Muito importante Antes das últimas Bombas Que ele enviou Em que O Ted Kaczynski Chega Considera Voltar A civilizar-se É o termo Que usa Para voltar Ao mundo Normal Conseguir Casar-se Ter filhos Formar família Vê a gente Que é uma mãe Vejam quem nos está a ouvir Vejam que é uma imagem Normal Que se passa Do Unabomber E chega até A gastar Já não me lembro 50 dólares Salve Para ele Para a época Era um esforço financeiro Considerável Para ter uma consulta Com um psicólogo Ou psiquiatra Não me recordo Para Lá está Para que isto O ajudasse A voltar A civilizar-se É no mínimo Curioso Depois no final Os últimos episódios Há umas Há umas derivas Digamos Politicamente Corretas Das quais Eu não gostei muito E um final Pronto Ou não fosse um podcast Americano Americano quer dizer Estou a falar com um americano Também Norte-americano Falando corretamente Não fosse um podcast Norte-americano Tinha que acabar Num muralismo E essa parte Mas não deixa de ser interessante Chama-se Project Unabomb E é um tema Parece que está esgotado Mas não está O Unabomb é um tema Fascinante Para o bem e para o mal Atenção E hoje até Sinceramente Interessam-me mais Os aspectos As contradições Dele E os aspectos Negativos E por exemplo A falta A falta de novidade Do manifesto dele Por exemplo Uma das coisas Que há uns anos A primeira vez Que eu ouvi falar Nesse caso Tudo me aparecia Como uma novidade Hoje já não aparece Há uma figura Também interessante Que é do irmão dele Que estava explorada Neste podcast Que há sido uma forma Que eu desconhecia O irmão também Teve uma vida Semelhante É uma espécie De Ted Kaczynski Positivo Ou seja Teve uma vida Também de ermita No Texas Viveu numa Uma tenda Enfiada num buraco Na terra Onde Vivia completamente Isolado E Leo Heidegger Estamos a ver Que era um Mas que depois Acabou Acabou casado Aliás Como sabemos Depois foi a mulher A punhada Do Ted Kaczynski Que acabou por facilitar Acabaram por descobrir Que era ele Denunciá-lo ao FBI E depois E esse processo Também parece simples Nos documentários Neste podcast É explicado Que foi muito mais complicado Do que isso E que mesmo com tantas provas O FBI Desconfiou Mas pronto Já estamos Mais do que passados Do tempo Mas isso é habitual Em dois Em dois Lusófonos E pronto Alexandre Agradeço Muito obrigado Peço Só que Despeças E no final Faço Os meus anúncios Do costume Muito obrigado Muito obrigado Pelo convite Aceito Os próximos convites Eu acho que é importante Para conversar Tem elementos Da história brasileira Que vocês não conhecem E vice-versa Então eu acho Muito importante Com esses contatos Também Estou à disposição Espero que Tenha sido claro Na minha resposta Porque Falar de uma realidade Do outro lado do Atlântico Talvez seja Um pouco complicado De entender Mas com isso Estou à disposição Para a gente voltar A conversar E vamos nessa Alexandre Vamos nessa O encontro está marcado Bom Despeço-me Mais um episódio Desta vez Mais longo Mas eu acho Que foi ótimo Do podcast Ideias a Contra Corrente O meu nome é Eduardo Brancel Não se esqueçam De subscrever O canal no YouTube Ou no Spotify A plataforma Que preferirem Até ao próximo episódio